Oração, confie em Deus. Meu irmão, minha irmã, companheiros diários de oração, não me canso de registrar a alegria, a satisfação, o privilégio que é poder orar contigo diariamente. Sei que são muitos os motivos que nos levam por vezes a clamarmos angustiados diante do nosso Deus, mas eu sei também que não há nada impossível para Deus. É uma alegria poder participar da sua vida diária de oração e como algumas vezes temos dito aqui, que a sua vida de oração não se resuma apenas nestes momentos, mas que ela seja amplificada, estimulada com estes momentos e que você possa ter tempo de qualidade de oração com o sul, sua família, com seus amigos, a sós com Deus, com o grupo de ministério que você faz parte na sua igreja, na sua comunidade de fé e juntos assim, ligando coisas na terra, coisas que serão ligadas nos céus. Nós obteremos vitórias, respostas. Portanto, meu irmão e minha irmã, confie em Deus, porque bem-aventurados são os que confiam no Senhor. Bem-aventuradas são as que confiam no Senhor. Bem-aventurados e aventuradas são os homens e as mulheres que descansam e confiam em Deus. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, clique no botão abaixo do vídeo, vai lá no inscrever-se e ao lado vai aparecer um sininho. Clique nele também para sempre ser avisado quando enviarmos novas orações. Não esqueça também de clicar no joinha para deixar o seu like nesse vídeo. Quero convidá-los, antes de orarmos, a refletirem na passagem bíblica do livro de Salmos, no capítulo 125, versículo 1. Os que confiam no Senhor serão como o monte de cião que não se abala, mas permanece para sempre. Senhor, nós oramos ao Deus que tudo pode. Deus, nós confiamos em Ti. E por isso, nós oramos para que se cumpra em nós essa palavra de que nós não seremos abalados e que nós permaneceremos para sempre. Porque a Tua palavra diz como lemos agora, Senhor, que aqueles que confiam em Ti serão como um monte de cião que é um monte inabalável e que permanece para sempre. Ó Deus, nós confiamos em Ti porque temos visto da Tua bondade, temos desfrutado, temos ouvido, temos sentido, temos percebido, temos lido, temos notado. Os Teus feitos são evidentes, notórios. Senhor, nós sabemos daquilo que o Senhor é capaz e a Tua palavra diz que a verdadeira fé é indestrutível e é essa fé, Pai, que queremos ter. Queremos estar confiantes em Ti. Então, aumenta a nossa fé, gere em nós, Senhor, a fé correta, a fé inabalável, a fé que vem pelo ouvir, o ouvir da Tua palavra, o dom da fé, a fé, Senhor Jesus, que nos leva a esse novo nível de intimidade e intensidade diante do Senhor. A fé é, Deus, que nos faz mover montanhas, a fé é, Deus, que captura o Teu coração, a fé é, Deus, que promove a Tua paz porque move a Tua mão, constrange o Teu coração e o Senhor atenta para aqueles que assim procedem. Deus, a Tua palavra diz que um cetro de justiça e de equidade está em Tuas mãos e que o Senhor está perto daquele que tem o coração quebrantado e contrito, que o Senhor está sempre à volta do Seu povo desde agora e para sempre. Então, Deus, o que mais podemos querer, o que temeremos, clamamos a Tua misericórdia e o Teu favor, ser propício a nós. Deus, nós confiamos em Ti, aumenta essa confiança que temos em Ti, faz-nos confiar em tudo, com todas as nossas forças, com todo o nosso entendimento, com todos os nossos sentidos, com toda a nossa percepção, inconsciente e conscientemente. Deus, que o tempo todo, diante de qualquer circunstância, nós não tremamos que o abatimento, Senhor, não seja além daquilo que é humano, o permitido, o normal, que é a nossa pequeneza, ó Deus, não seja o pretexto para a falta de fé. Ao contrário, Deus, aumenta, faz-nos transbordar de uma fé verdadeira e inabalável. Deus, eu oro por pessoas que possuem grandes desafios, ó Deus, e estão colocando aí diante de Ti nesse momento. Deus, olha para esse coração quebrantado, simples, desesperado, aflito, aflita, que não tem onde se apegar, senão no Senhor. Que bom que essas pessoas só têm a Ti, porque agora nada mais atrapalha o Teu mover e o Teu agir. Então, Senhor, estende a Tua poderosa mão. Eu oro por mim, eu oro pelos meus irmãos, oro pelas minhas irmãs, amigos, conhecidos, familiares. Oro por esse povo que ora todos os dias aqui conosco. Oro pelos motivos de oração, oro pelos ouvintes do nosso programa de rádio que se manifestam lá, que trazem as suas angústias, seus desesperos, pessoas que todas as terças-feiras estão conosco lá, quatro da tarde, com o pastor Paulo Oliveira e com o Paulo André no Bíblia JFA Conecta, no nosso canal Bíblia JFA Conecta, buscando crescer e aprender com a Tua Palavra. Oro por aqueles, ó Deus, que se alimentam espiritualmente dos nossos devocionais diários, que descansam em Ti, levam suas mentes cativas à Tua obediência através das meditações guiadas. Oro, Senhor, por aqueles que consomem, Senhor, a Tua Palavra diariamente aqui, se alimentam, se nutrem dela através dos vídeos curtos, dos vídeos de capítulos, de versículos, de textos da Tua Palavra. Oro por aqueles que meditam, Senhor, nos devocionais diários, que o Senhor tem nos dado graça de compartilhar aqui. Oro, Deus, por aqueles, ó Deus, que estão reunidos aqui conosco, que congregam nas mais diferentes igrejas, denominações, povo no Brasil inteiro, povo em muitas partes do mundo. Senhor, pessoas que compartilham esses áudios, esses vídeos, para abençoar, edificar, manifestar, espalhar bênção, Senhor, pelas redes. Ó Deus, visita esse povo com um favor especial nesse dia. Aumenta a confiança deles em Ti. Faz-os bem-aventurados, nutre-os com uma fé verdadeira e indestrutível que eles esperem em Ti e permaneçam para sempre e não se abalem como os montes de Sião. Glória ao Teu nome, Senhor. Obrigado por mais um tempo na Tua presença. Amém. Aleluia. Glórias ao Senhor para sempre. Amém. Se você gostou dessa oração, compartilhe. Eu te espero no próximo vídeo para orarmos juntos novamente. Deus abençoe. Um grande abraço. amém. 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 Obrigado.